E aí menor, como é que tá? Tá por onde? E aí mané, tá gostando? Tá por onde? Tô lá na pedreira, irmão, mas olha só Acabou o caô, amor, aqui pra esse fogo Vou puxar uma passeirinha Afudeu o psicológico de muitos Eu brotei, foi diferente Porque essa guerra inútil Só tem destruindo a gente Porque muitos combatentes Nem sabe por que combate E o governo só aplaude Quer mais que a gente se mate Que atire no próprio espelho Pelos meios ideais Quer que a gente faça guerra Pra eles prometerem a paz É leão contra leão Nessa selva de concreto E as balas de tracete Já tem endereço certo E a própria sobrevivência Já fica como incentivo Mas aí retorna pra jaula O leão que sai vivo Pra que o general reflita Nessa humilde opinião As césarais se uniram Pra acabar com a escravidão É paz, justiça, liberdade Lealdade e união Achei a bandeira branca Lá no alto do morrão Nós somos todos irmão É nisso que eu acredito Porque a nossa facção É Jesus Cristo, por quê? É paz, justiça, liberdade Lealdade e união Achei a bandeira branca Lá no alto do morrão Nós somos todos irmão É nisso que eu acredito Porque a nossa facção É Jesus Cristo Eu queria ver o Pinheiro Fechadão com a Novo Holanda Complexo do Chapadão De mãos dadas caquitando E também da Aratixa E o complexo da Pedreira E o morro do macaco De mãos dadas com a mangueira Curtindo o samba na quadra Aquele mesmo barco É que está a piada Antes de ir lá Podem ter Então olha lá no babante E vem por dentro da maré Da roquete até o caju E atravessa a linha Do engenho porubu Então fala que é a gente Ou então fala que é nós Da Baixada Fluminense São Gonçalo e Niterói A cidade que é partida O poder de aquisição Está sendo repartida Por guerras de facção Mas tem que derrubar o muro Pra chegar no entendimento Porque todas as favelas Vivem o mesmo sofrimento Nós conhece o estatuto E respeita a hierarquia Se a neurose nos separa Juntos são a maioria Nós não tem como escolher Da onde que a gente vem Mas pra onde a gente vai Com certeza a gente tem É o menor do Turanô É o vazio do Pinheiro Alemão é na Alemanha Somos todos brasileiros Esse é o nosso desejo Do fundo do coração Entre as comunidades Prevale essa união E aí mané Tá gostando? É paz, justiça, liberdade e lealdade e união E aí mané Tá gostando? É só uma palhinha Viado E aí